Olá, já estamos aqui ao vivo, muito boa noite minha gente, deixa eu primeiro dar o meu boa noite aqui para a Rede Nordeste de Rádio, o meu programa Frente a Frente, muito boa noite a Rede Nordeste, nós estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio, são mais de 37 emissoras, quase 40 emissoras hoje estamos integrando mais uma emissora hoje, a Rede Nordeste de Rádio, que é Asas FM de Lagedo, lá no Agreste Meridional que aliás já integrou aqui a Rede Nordeste de Rádio, meu abraço saudoso aí ao pessoal que faz a Asas FM 91.1 lá em Lagedo, estamos chegando novamente em toda aquela região do Agreste Meridional, inclusive a Garanhuns um abraço para Garanhuns, um abraço para toda aquela região do Agreste Meridional nós vamos hoje, nesta live aqui, pelo Instagram do meu blog, retransmitida para os nossos ouvintes do Frente a Frente entrevistar a senadora Cátia Abreu Olá senadora Boa tarde Magno Martins, tudo bem? Tudo bom senadora, prazer em tê-la aqui Muito bem, obrigado Obrigada O Nordeste lhe recebe muito bem aqui, prazer muito bem, quero primeiro agradecer a senhora por ter atendido o nosso convite e queria dizer antes de tudo que a senhora relatou agora um projeto muito importante aqui para o Nordeste que é da micro e pequena empresa, né? E o Pronamp que vai destinar aí o socorro financeiro a esses pequenos e médios empresários que estão, como ocorre no Brasil inteiro, quebrados, não é senadora? É verdade A pandemia quebrou ele, né? Isso Primeiro, Magno Martins, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar falando com esses brasileiros da melhor qualidade, da maior qualidade que são os nordestinos Eu tenho muito orgulho dessa região O meu marido é nordestino, é da Bahia, Moisés A Bahia está acompanhando a gente também, que nós estamos aqui na Rede Nordeste de Rádio e são 40 emissoras e a Bahia está ouvindo a senhora também Ah, muito obrigada a todos, um abraço especial e também àqueles que nos seguem no Instagram, não é isso? A Rede Nordeste também é seguida pelo Instagram Então, um abraço a todos que estão nos acompanhando pelo Face, pelo Youtube, por onde estiver É um prazer poder falar com vocês nesse momento Obrigada, Magno E com relação à sua pergunta, em especial, às micro e pequenas empresas A situação é difícil Eu gostaria, em primeiro lugar, Magno, de deixar aqui a minha solidariedade verdadeira do fundo do meu coração para todas as famílias nordestinas que perderam entes queridos quer seja familiar, quer seja um grande amigo, amiga, um parente Enfim, a todos vocês que estão sofrendo, em especial os familiares as mães que perderam filhos, que perderam netos, filhos que perderam as suas mães Enfim, eu quero me solidarizar como mãe, avó, como mulher em primeiro lugar Eu sei o que significa o que vocês estão passando E principalmente, Magno, porque nós estamos impossibilitados de dar o último adeus Nós queremos fazer a última homenagem para aqueles que nós perdemos por conta do coronavírus Além de perder, ainda não podemos fazer o velório Fazer todas as despedidas Nós que somos cristãos, nós sabemos o quanto isso é importante É o choro, é o abraço, é as flores, a homenagem, é o terço Para aqueles que são católicos, os cultos, para aqueles que são evangélicos Enfim, o meu abraço especial a todos vocês E aqueles que estão desempregados Aqueles que são informais Aqueles que são ambulantes Vendedores das calçadas, das esquinas, das praias Das feiras livres O meu abraço a todos vocês E aprovamos o crédito emergencial de 600 reais O governo inicialmente queria fazer de 200 reais O congresso não aceitou e votou 500 E depois o Bolsonaro também não quis ficar atrás Colocou mais 100, graças a Deus, achei bom Podia ter colocado mais 200 aqui entre nós E nós conseguimos acudir minimamente Muitas pessoas, muitas famílias Não é nem perto do que vocês ganhavam Vendendo, fazendo seus negócios na rua, ao ar livre Mas eu sinto muito mesmo E depois eu quero me solidarizar com as mulheres, Magno As mulheres que tiveram um aumento muito grande De violência doméstica Mulheres que estão sendo espancadas Violentadas nesse período de pandemia Bote a boca no trombone Deixa de ser boba Não tenha vergonha Porque vergonha hoje é ficar calada Abre a boca e grita A lei Maria da Penha tá aí, né? Pede socorro, não seja boba não Nós não somos saco de pancada E nem peteca pra ficar batendo na mão de homem E, por fim, me solidarizar com as empresas As micro e pequenas empresas Pra aqueles que nos ouvem, Magno Eu quero informar que Dos 33 milhões de brasileiros Que estão de carteira assinada hoje Metade é das micro e pequenas empresas Então você imagine se nós não conseguirmos Acudir essas micro e pequenas empresas E, na verdade, nós liberamos alguns recursos Que eu gostaria de explicar Se você me permite achar que tem interesse Pois não Nós aprovamos algumas linhas de crédito Nunca é pouco dizer Uma delas é do próprio Banco do Nordeste Que também tem aqui na minha região Que é o Banco da Amazônia E, no Centro-Oeste, é o Banco do Brasil que faz Que é o crédito emergencial É o juro mais barato que tem 2,5% ao ano Então, pra aqueles que moram nas três regiões É um crédito que vale a pena tomar Eu quero parabenizar o Banco do Nordeste Que hoje é um exemplo no microcrédito Não estou dizendo que ele é perfeito Mas ele tem emprestado muitos recursos E confiado nas microempresas do Nordeste Eu até fico com um pouco de inveja Porque o Banco da Amazônia não faz o mesmo Que o Banco do Nordeste faz Com os microempreendedores E também com os MEIs Com os empreendedores individuais Agora, nós criamos Além desse crédito emergencial Com fundo constitucional Para micro e pequenas empresas Nós criamos pro Brasil inteiro Inclusive para as nossas regiões O Pronamp Eu fui relatora Tive o prazer e alegria De fazer grandes mudanças no meu relatório O autor é o senador Jorginho Melo E nós ampliamos na minha relatoria Depois a Câmara também ajudou muito Os deputados federais E esse dinheiro São 16 bilhões Nós já consumimos 8 bi Para capital de giro O juro é 1,25 mais a Selic E tem 8 meses de prazo Para carência E 36 meses para pagar Mas esse dinheiro vai ser pouco Viu, Magno? Porque a metade dele utilizada Nós já atendemos Menos de 4% das micro e pequenas empresas do país Aí você tira um mapa disso Depois nós aprovamos Um outro programa que chama Pese Este é para micro, pequenas empresas e médias Para que ele serve? Para financiar a sua folha de pagamento Então você tem aí 6 funcionários 10, 15, 20 Não está dando conta de pagar Você pode ir lá tomar o dinheiro O dinheiro vai direto para a continha do seu trabalhador Então isso foi muito importante Mas não andou muito igual o Pronamp O Pronamp está de vento em popa Apesar de ser pouco dinheiro Agora nós estamos aprovando outro do BNDES Logo, logo nós vamos ter aí Para as médias e grandes também empresas Então, se Deus quiser Vai dar uma amenizada Mas eu confesso Que nós temos que arrumar mais crédito Não será suficiente para atender a todos Agora, senhora, não é só a questão de crédito É a questão da desburocratização Porque reclamam muito Que para chegar a esse crédito A burocracia ainda é muito grande É O Brasil, amigos Não tem a cultura de emprestar para os pobres Para as pessoas mais humildes Para as empresas menores Pode ser pessoa física também É tudo ó Tirado a sangue e suor Porque há uma cultura no Brasil De desconfiança Então nós precisamos Eu sei que banco É uma empresa como outra qualquer Eles querem saber de lucro Mas eles desconfiam demais dos pequenos E eu costumo dizer que banco Só empresta dinheiro Quando ele tem certeza que você não precisa Aí ele te empresta o dinheiro Quando ele sentir que você precisa Aí ele não quer te emprestar Então, por que adianta? Então a Caixa Econômica Federal E o Banco do Nordeste, repito Tem feito um trabalho muito interessante No sentido de atender Essas micro e pequenas empresas E agora o Banco do Brasil pegou na partida também Então, a burocracia Ela na verdade é inventada, Magno Para conter a desconfiança Então eles pedem tantos documentos Que é para ver se você desiste Porque na verdade eles têm medo Das micro e pequenas empresas não pagarem Por que o Pronamp está sendo um sucesso? Simples A Inadiplex é muito grande no Brasil, né? Porque nós criamos Nós criamos um fundo garantidor, certo? Então se o cliente não pagar A União está garantindo 85% do financiamento Nós esperamos que todos pagam Não, por todos os bancos que vocês quiserem Cooperativa de crédito O Banco do Nordeste As Fintechs Todo mundo pode emprestar Os bancos grandes, bancos pequenos Você pode pegar em qualquer lugar o Pronamp Mas a Caixa Econômica e o Banco do Brasil Tem emprestado mais O Banco Itaú agora também acelerou Mas nós queremos priorizar também A sua cooperativa de crédito aí no Nordeste Para que ela fique forte Porque ela está mais perto Das pessoas, das cooperativas de crédito Tanto do produtor rural Como das pessoas da cidade Agora, nós também não descuidamos Daqueles que são desempregados informais Não descuidamos das micro e pequenas empresas E não descuidamos Das pessoas que moram nos municípios e nos estados Nós aprovamos muito dinheiro Para os governadores E os prefeitos De todas as cidades do Brasil São alguns bilhões e bilhões de reais Que nós aprovamos no Congresso Para acudir vocês nessa hora tão difícil Da pandemia Da pandemia Porque os governadores e prefeitos O problema deles Não é só o dinheiro da Covid não Para combater a Covid Como tiveram que fechar todas as lojas Todo o comércio Toda a indústria Então eles também Caíram muito a arrecadação Do município e do estado E tem servidor para pagar Tem uma porção de despesas Que precisam continuar sendo feitas A limpeza da cidade Enfim, uma porção de coisas Que precisam ser cumpridas Então nós aprovamos recursos Para compensar Essa pequena arrecadação Essa arrecadação que caiu E aprovamos recursos para investimento Na própria Covid Hospital de campanha Comprar os respiradores Aumentar os leitos de UTI Os leitos clínicos Que é quase uma UTI Mas não chega a ser uma UTI É o meio do caminho Então Nós também aprovamos recursos Para acudir prefeituras e governos Para poder suprir essa necessidade Muito trabalho foi feito No Congresso Nacional Senadora, como é que a senhora vê Tanto recursos aí Como a senhora se refere Do governo federal Para os estados e municípios E ver de uma hora para a outra Gestores, públicos Governadores, prefeitos Metendo a mão nesse dinheiro Desviando Operações da Polícia Federal Superfaturamento O dinheiro que era para salvar A vida do povo Que está em hospitais Eu quero tranquilizar Em partes As pessoas Que estão aqui nos assistindo E também você, Magno Que estão nos ouvindo Pelas rádios De todo o Nordeste O dinheiro específico Para a Covid Ele é muito difícil De ser desviado Então eu conversei Com um amigo Mas tem muitas operações Da Polícia Federal aí Tem Mas por isso Que está descobrindo Porque é fácil De descobrir Inclusive o governador Do Rio Já está sofrendo Um processo de impeachment Tem Então eu só estou dizendo O seguinte Não é que vai impedir Ladrão de roubar Não Que é a coisa mais difícil Mas no caso da Covid Está muito amarrado A fiscalização Então vai pegar logo Esses bandidos Certo? Que estão roubando O dinheiro da Covid O mais difícil Que a gente não tem como Fazer diferente É o recurso transferido Pela perda de arrecadação Ou aquele recurso Que os governadores Foram perdoados em tese Por um período E os prefeitos De não pagar as dívidas Da União Para quê? Para sobrar mais dinheiro Em caixa Para gastar com a Covid Esse também é mais difícil De fiscalizar Mas o dinheiro Que cai limpinho Novo da Covid Um amigo Do Tribunal de Contas Me disse o seguinte Que a Covid Vai passar Mas os processos Irão ficar E se os gestores De boa fé Aqueles que são honestos Não tiverem Uma excelente consultoria Poderão se ver Em maus lençóis Então é muito importante Acionar o Tribunal de Contas Dos seus estados Porque eles estão fazendo Um trabalho no Brasil inteiro De cartilhas De orientação Nos sites Ensinando No que pode gastar Então depois Não vão reclamar Eu não sabia disso A outra coisa É que as empresas Fornecedoras Estão subindo O preço demais Das coisas E os prefeitos Que são corretos A grande maioria Estão preocupados Como é que uma máscara Custava 10 reais Agora custa 50 Depois como é que Eu vou justificar isso Eu tenho medo de ser preso Então os tribunais De contas Também estão fazendo Nos estados Um levantamento Criterioso Para ver se de fato Está havendo Uma 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 ação Predatória E criminosa Por parte As empresas Ou se de fato Está faltando O produto A escassez Que está causando Esse aumento De preço Então o tribunal De contas Da união E o tribunal De contas Dos estados Também estão Prontos para distribuir Logo logo Essas listas De quanto Está custando Esses produtos E quanto Pode ser pago Para depois Não ter problema No futuro Agora Eu quero fazer Uma brincadeira Magno Mais uma vez Um amigo Diz Cátia Corrupto É igual Pernilongo Escaseia Mas não acaba Então a gente Tem que estar De olho Os vereadores Os vereadores Os líderes Da cidade Os ex-prefeitos Os ex-vereadores O delegado De polícia Associação Comercial Vamos ajudar O prefeito A gastar Vamos acreditar Na boa fé Dele E denunciar Aqueles poucos Que estão fazendo Malinando No dinheiro alheio Então eu quero Pedir a todos Que fiscalizem Com rigor Sem fazer Nenhuma chacota Nenhum escândalo Desnecessário Mas que Denuncie Quando você Vê Alguma coisa Errada Teve uma cena Essa semana A senadora Que me chocou E chocou O Brasil inteiro Foi aquela Do Rio de Janeiro Onde aquele Auxiliar lá Do governador Que cuidava Da área de saúde O secretário de saúde A polícia federal Saiu com sacos De dinheiro Que estava na casa dele Dinheiro da Covid Pois é Tem gente que Eu sou muito Religiosa Eu sou católica Sou cristã E eu sou Tenente a Deus Eu não sei como é Que essas pessoas Dormem de noite Roubando dinheiro Da Covid Da saúde Tem gente que rouba Dinheiro da merenda escolar Tem gente que rouba Aqui tem processos Aqui tem vários processos Tem gente que rouba Dinheiro dos uniformes Escolares Dos livros Da merenda Da saúde Tem gente que finge Que comprou um equipamento Pro coração de uma pessoa E é mentira Pra roubar o dinheiro Então tem gente que Fala que é cristão Vai até na missa Vai até no culto Mas só Deus sabe Depois ele vai se acertar Pode ter certeza Que essas pessoas Hoje Cada dia mais Como os órgãos de controle Estão muito rigorosos O castigo Não vem mais a cavalo Não Magno O castigo agora Está vindo É por e-mail O céu está todinho Informatizado E aqui na terra também Então os órgãos de controle Todos os instrumentos Eletrônicos Tecnológicos Estão ajudando muito A pegar os bandidos Rapidamente Pra senadora Eu não sei No seu estado Em Tocantins Especificamente Palmas Se está ocorrendo O que ocorreu Aqui no Recife Aqui em Pernambuco Que a prefeitura Aqui do Recife Comprou respiradores Testados em portos Isso aqui inclusive Foi objeto de uma ação Da Polícia Federal Como a senhora vê isso? É uma aberração Magno Eu acho assim Que um gestor Ele não é obrigado A entender de tudo Certo? Agora Ele tem que se associar E fazer parceria Com pessoas técnicas Da maior qualidade Pra ele se aconselhar Amigo Esse Um médico Um técnico Na área Esse respirador Ele funciona É tão fácil Você perguntar Hoje a internet Tá aí Pra quem quiser ver Só não vê quem não quer Ô Magno Só não vê quem tem má fé Porque hoje Fazer pesquisa Você faz de tudo Eu não saio de casa Pra comprar nada Na minha casa Se eu não fizer A tomada de preço primeiro Pra que que eu vou ficar Andando gastando gasolina? Certo? Gastando álcool Eu li Eu faço Cotação de preço Por que que o prefeito Não faz igual? Por que que o governador Não faz igual? Trata do dinheiro Dos outros Igual como se fosse seu Entendeu? Agora o dinheiro Da viúva Que é a prefeitura Ou o estado Pode de qualquer jeito Agora quando é o dinheiro Do seu salário Do seu bolso Aí ele fica cheio De contas Pra fazer Certo? Então é um descaso Com a coisa pública Mas graças a Deus Nós temos muitos Gestores sérios No país Eu poderia citar Vários do Nordeste Vários governadores Que eu tenho muito respeito Como o governador Elton Dias Do Piauí O governador Do Maranhão Flávio Dino O governador Camilo A governadora Rosalba Minha querida amiga Lá do Rio Grande do Norte O governador Rui Costa da Bahia Que é um grande governador Também O Renan Calheiros Renanzinho Calheiros Em Alagoas Melhorou muito As contas fiscais Do seu Estado Pagou muita dívida Está limpando O governo do Estado Então a gente está vendo Está assistindo Que os nossos gestores Estão melhorando muito Isso é em função Da evolução Está vendo que Depois da Lava Jato Que pode ter tido Seus exageros E teve mesmo Mas nós começamos Uma nova fase No Brasil Não significa Que os corruptos Acabaram Mas A Lava Jato Demonstrou Desculpa Fátima Bezerra A minha assessoria Está aqui Me corrigindo Fátima Bezerra A Rosalba A Rosalba foi antes A Rosalba foi antes A Rosalba era prefeita De Mossoró Se não me engano Ainda é ou era Mas a Fátima Eu acho que ela é prefeita Ela ainda Ela é prefeita E a Fátima Foi minha colega senadora Uma guerreira Uma trabalhadora Uma mulher correta Honesta Então Para você ver Que os nossos gestores Estão melhorando muito Graças a Deus Graças a Deus E porque os órgãos De controle também Melhoraram Deu um problemozinho Na internet Deu um problemozinho Na internet Com a senadora Vamos torcer aí Para voltar Vamos ver se ela Restabelece o sinal dela aí A gente está Nós possamos Nós possamos ver Essa maldita corrupção Se não acabar de vez Pelo menos Bem reduzida aí Se Deus quiser Senadora Eu queria Entrar na questão aqui Que o Ciro Gomes Ele deu uma live aqui Para o meu blog Para a Rede Nordeste E ele disse nessa live Eu perguntei a ele Nessa live Se ele tivesse sido eleito Presidente A senhora foi vice Dele na campanha Se ele tivesse sido eleito E se tivesse presidente Da república Como era que ele Administrava essa Grave crise Que o país Está vivendo Na pandemia Porque ele critica muito A postura do presidente Bolsonaro A senhora Vice-presidente Da república Com o Ciro Gomes Presidente Como é que vocês Administravam esse país Nessa crise Olha Magno Eu tenho a convicção De que a grande falha Hoje na Covid No processo da Covid Não vamos colocar Só defeitos Certo O governo Tem liberado Os recursos Tem aprovado E sancionado Os projetos Do Congresso Nacional Não vamos dizer Que isso não está acontecendo Que não seria correto Mas Desde o início Faltou Uma articulação Nacional Porque tudo na vida Tem que ter uma liderança Certo Não é uma liderança Autoritária É uma liderança De coordenação De tocar o país De fazer comando Respeitando os governadores Respeitando os prefeitos Mas precisa ter um líder maior E através do Ministério da Saúde Nós deveríamos ter Conversado mais O governo deveria ter Conversado mais Com os governadores Os governadores Conversado mais Com os prefeitos Aqui no meu estado O governador daqui Nunca fez uma reunião Presencial Ou online Com os prefeitos Do Tocantins Sequer com a prefeita De Palmas Que é a adversária dele Ou de Araguaína Ou de Gurupim Porque são adversários dele Quer dizer O povo não é adversário Meu Deus do céu O prefeito É adversário político Mas o povo Não tem nada com isso Então Essa interlocução É importante Porque o Brasil Não é desse tamanzinho Tamanho do Japão Tamanho da Holanda São países Muito pequenos E mais fáceis O Brasil É o tamanho De um continente Então Cada qual Cada qual Cada lugar Tem um jeito Diferente Mas nada impede Que o presidente Da república Possa coordenar As ações gerais Os governadores Coordenar As questões Estaduais E os prefeitos Levarem Então As suas prerrogativas Para os municípios Então Eu não sei Como é que está No Nordeste Mas aqui No Tocantins Os prefeitos Estão batendo cabeça Porque não tem Uma orientação Estadual Qual é o protocolo Agora em Palmas Que jeito que está Porque O Ministério da Saúde Ele tem uma visão Holística Ele tem uma visão Do todo Ele enxerga De cima Olha Aqui está assim Aqui está assado Aquele lugar está assim Então é mais fácil Dele informar O sul do Piauí Pode ir para o Pará Quer dizer Estou dando um exemplo Então Eu acredito Que faltou Essa coordenação De cima para baixo Não é imposição não Viu Magno Não é Uma ordem não Não é um comando Autoritário Mas uma coordenação Geral Um protocolo nacional Eu acho que Não sei se a Santana Concorda comigo Mas a questão Quando o presidente Bolsonaro Estava tomando Rédia do processo O Supremo Disse que Quem tinha o controle Da situação Eram os governadores E não o governo federal Aí o negócio Tumultuou Não Mas na verdade Nada impede Nada impediria Que eu acho Que acomodou muito E como se tivesse Assim Um motivo Para largar tudo E isso não era motivo O que acontece O Supremo reagiu Porque o Bolsonaro Naquele primeiro momento Queria que abrisse tudo Que era só uma gripezinha Que não precisava de máscara Então eu tenho a impressão Que a justiça Desesperou Também se apavorou Os governadores Se apavoraram Opa De vez em quando Dá uma falha aí Na internet Da senadora Que até abriu Você não pôs no modo avião? A sua internet Não Não é Porque eu não posso Pôr no modo avião Porque senão Eu não acesso vocês E de vez em quando Alguém está tocando aqui Mas aí eu tenho Que ligar correndo Por causa da ligação É pelo WhatsApp Então amigo Mesmo o Supremo Dizendo assim Olha Temos que atender E obedecer A individualidade A independência Dos entes federativos O que é ente federativo? A União O Estado E os municípios Isso está perfeito Isso sempre foi assim Precisa respeitar Agora A não ser por força de lei Nós aprovamos uma lei No Congresso Para exigir O uso de máscaras Em qualquer lugar Aí sim Aí força de lei Os governadores E os prefeitos São obrigados a cumprir Por que o Bolsonaro Não mandou uma medida provisória Com regras gerais? Certo? Por que não mandou uma PEC Com regras gerais? Então essas desculpas A gente não deve ter desculpas A gente tem sempre que procurar Verificar os nossos erros Repito Não estou querendo aqui Ser destrutiva Sobre hipótese alguma Sou oposição Porque perdemos a eleição E eu e Ciro Gomes Infelizmente Eu queria ter ganho Ser governo Mas eu tenho colaborado Em tudo que posso Eu não faço oposição Ao Brasil E aos brasileiros E aos tocantinenses Certo? A minha oposição Eu faço Ela quando A situação não tem bom senso Eu sou da base Do bom senso Magno Teve bom senso Conta comigo Não teve bom senso Não conte comigo Não precisa nem me ligar Então Eu acho que nós temos Que ajudar o Brasil E acho que essa foi a falha Não houve uma coordenação Um comando nacional De regras simples Por exemplo Protocolo Chegou um doente no hospital De qualquer doença O hospital tem a obrigação De ter Uma relação com os médicos Qual vai ser o tratamento Por exemplo De cólica renal Não é que o hospital Vai atender Cada médico do hospital Vai atender de um jeito Não Tem um protocolo Ó Inicialmente é esse remédio Depois se for agravando É esse Isso chama protocolo É Como é que eu vou agir Então no caso da covid Fazendo essa semelhança Os prefeitos e governadores Ficaram muito Sem um protocolo nacional De como agir Nas regras gerais Não podia ser detalhado Porque cada lugar é um lugar Manaus foi pior do que Rio Branco Rio Branco melhor do que Boa Vista Não podemos fazer um protocolo Detalhadozinho Igual para todo mundo Mas o protocolo geral Eu acredito que deveria ter sido feito E esse foi o grande erro Nesse episódio da covid Por parte do governo federal Nesse item Falta de coordenação E unificação nacional Senador Eu tenho outros assuntos Para entrar Nessa entrevista Com a senhora Mas vamos voltar A questão do Pronamp Do crédito Porque se interessa muito Aqui a região Tem um empresário aqui Que soube que eu ia entrevistar A senhora hoje E ele disse o seguinte Eu tenho direito A 30% Do valor Quer dizer Do valor Que eu tenho direito Eles só me pagam Só me emprestam 30% Mas na verdade Quando eu consegui O empréstimo Eu só consegui 10% Daqueles 30% Por que o governo Está Fazendo isso Senadora Porque Não é hora De chegar junto Ao pequeno E ajudar Realmente Com certeza Magno Mas nessa hora Vamos colocar os nomes Corretamente Para não ficar só assim Governo 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 Prefeito Prefeito Congresso Congresso Vamos colocar os nomes Direitinho Nesse caso O culpado É banco Os bancos É que estão fazendo isso Porque nós aprovamos A lei O seguinte Vamos imaginar Que a sua pequena empresa Faturou o ano passado Inteiro 200 mil reais Faturamento bruto Você tem direito De 30% De empréstimo Seria 60 mil reais Então É isso que o banco Tem que te emprestar E eles ficam Criando caso Por conta de garantia Por conta de aval Por conta disso Por conta daquilo Então isso É a dose de maldade Dos bancos Nós Temos Muita dificuldade Se ele quiser me passar Qual é o banco Que ele tem o projeto Principalmente se for Banco do Brasil E Caixa Econômica O Banco do Nordeste É mais fácil Me mande Por favor Magno Vamos salvar Todo mundo Que a gente tem acesso Que eu vou tentar Ajudá-lo E saber por que Que ele recebeu Só 10% Do que ele tinha direito Senadora A senhora foi ministra Da agricultura A gente está vendo aí Que o agronegócio Está salvando o país Está salvando a economia Do país Nessa pandemia Como é que a senhora Se considera assim? Como é que a senhora Vê o país Com A senhora foi ministra Acho que a senhora Como sou lá Traz esse processo De dar uma levantada No agronegócio Do país E o agronegócio Está bombando Realmente O problema Magno É que as pessoas Sempre se lembram Do agro Quando tem uma crise Mas na verdade As 40 últimos anos Desse país Nos últimos 40 anos Nós que salvamos Senadora A lavoura no país Está ouvindo? Ouviu? Estou ouvindo Estou ouvindo bem Deu para ouvir Estou ouvindo Porque o agro Porque o agro Não tem erro Magno Não tem erro Nós fizemos o dever De casa Nós temos uma reserva Sem desmatamento De mais de 60% Do território nacional Para ser mais precisa 61% País do mundo Nenhum conseguiu Fazer isso Nós somos Uma das maiores Agriculturas do planeta Somos um grande exportador Os pequenos agricultores E a agricultura familiar Alimenta quase que todo o país São guerreiros Que nos ajudam muito Nós exportamos Nós empregamos E tudo porque Nós fazemos a coisa certinha Nós nos utilizamos Da tecnologia Que a Embrapa Descobriu para nós E outras universidades Importantes No país Que pesquisadores Da maior qualidade A gente sempre fala Embrapa Como se estivesse falando De todos Mas tem muita gente Que pesquisou Coisa muito bacana Para nós E nós adotamos rápido Essas tecnologias E por isso A gente produz Tanto e tão bem E toda a crise Que tem Desde o plano Cruzado Nós já vamos A gente vem vindo Sacrificado Lá no Sarney Desde a redemocratização Em 88 Para cá São 30 anos Nós é que salvamos A lavoura Magno Nós é que Opa senadora Nós é que salvamos A economia nacional É Inclusive eu peguei Até uns números aqui No primeiro trimestre Desse ano Eu fiquei impressionado Eu fui levantar aqui O agronegócio Cresceu 2% Foram 120 bilhões Movimentados Na economia Uma safra Record Nas exportações O setor agropecuário Gerou ganhos De 7 bilhões E 11 7 bilhões de dólares E 11 milhões de dólares Em importações Realmente são números Exportações Consagradores Nós tivemos um superávit Na balança comercial De 12 bilhões de reais E isso tudo graças As nossas vendas Para a China Para a Ásia Lá para o pessoal Dos olhinhos puxados Eles são grandes Compradores nossos Se os chineses E os asiáticos Em geral Não tivesse comprado De nós O tanto que compraram Nós teríamos Um déficit De quase 30 bi Magno Teríamos um prejuízo enorme Então isso Eu estou aproveitando O seu comentário Apenas para dizer Que preconceito Contra a China Brigar com a China É brigar com a lógica É brigar com o que é certo Eles são grandes parceiros nossos E compram de nós E nós temos é que agradecer E continuar fornecendo para eles E eles nos pagando com justiça É, tem um assunto Que a senhora tomou à frente Aí em Brasília também Lá em Brasília A senhora está em Palmas Diz respeito ao alívio fiscal Na dívida previdenciária Dos municípios Eu vi que a senhora conseguiu Um alívio de quase 7 bilhões Para os municípios Exatamente Foi justamente Porque nós temos municípios Não é nem o caso do Tocantins Que nós fomos criados em 88 Na Constituinte Mas os municípios mais velhos Eles têm muita dívida Com a Previdência E não estavam conseguindo pagar Essa dívida previdenciária Na Covid Porque tiveram a queda na arrecadação E estavam os prefeitos desesperados Muitos prefeitos do Tocantins devem Quem não deve aqui É o governo do estado Que não tem essa dívida Porque o estado é novo Mas os municípios já existiam Antes de 88 Então nós suspendemos Conseguimos suspender Com apoio de todos Meus colegas senadores E deputados federais Suspender esses débitos Dessas parcelas velhas Que estavam pesando muito No orçamento dos municípios Muito bem Agora como é que a senhora vê A senhora vê na questão Do meio ambiente No governo Bolsonaro Olha Nós estamos vivendo O pior dos mundos Porque Lá atrás No começo do governo Bolsonaro O ano passado Quando começou a aumentar Essa questão do desmatamento Teve alguns produtores rurais Uma minoria Que ficou contando vantagem E eu disse na imprensa Esses produtores estão rindo agora E vão chorar depois Fui atacada por eles De toda sorte Os bolsonaristas Eu lembro dessa frase da senhora Fui atacada E de fato Agora Depois De todo mundo Reclamar Os ambientalistas O povo da ciência Agora teve um abaixo assinado Dos maiores empresários Do país e do mundo Pedindo ao Bolsonaro Que tome cuidado Com as questões ambientais Porque está atrapalhando Os negócios do país Então Para muitos lá Do governo Bolsonaro Que seguem o Bolsonaro Quem fala de meio ambiente E quem é contra ele É sempre de esquerda Né? Ah, esse povo da esquerda Agora eu quero ver O que eu vou dizer Desses empresários Empresários de esquerda A gente quase não conhece Né, Magno? Então E agora? Eles são comunistas também E Porque está doendo no bolso Então Isso não vai nos levar a nada O Brasil tem uma performance Maravilhosa lá fora E isso não pode ser estragado Essa imagem Não pode ser destruída Porque ela foi construída Com muito suor E lágrimas Do povo brasileiro Então Isso só vai trazer Prejuízo para nós Lucro zero Para uma meia dúzia Que vão ficar Batendo palminhas Para o Bolsonaro Isso não vai encher E dar camisa para ninguém Senadora Cata Abreu O ministro Paulo Guedes Principal ministro Do governo Bolsonaro Ele chegou a dizer Que Quem queima a Amazônia Quem destrói a Amazônia São os pobres Será que são os pobres mesmo? Não Talvez a frase Tenha sido muito mal colocada Né Magno Pelo amor de Deus Ela precisa ser explicada Com muito detalhes Não tenho obrigação nenhuma De justificar Paulo Guedes E ninguém do governo Bolsonaro Mas Na verdade O que nós precisamos Estar alertas É o seguinte A agricultura familiar Os assentamentos Da reforma agrária É a mesma coisa Que a agricultura familiar Muitos são da agricultura familiar As pequenas propriedades Elas têm Muita dificuldade de crédito Que nós estávamos falando Agora mesmo Sobre as micro e pequenas empresas No campo Gente é igualzinho Ninguém gosta de emprestar Dinheiro para pequeno Então O que acontece Com essas famílias Que estão no campo E que tem todo o meu respeito Eles Desmatam Às vezes Com as mãos Com foice Com inchada Raramente consegue Uma motosserra E desmata Um pedacinho de chão Para plantar Sua roça Arroz Feijão Milho Mandioca Enfim E eles estão certos Porque eles precisam comer Agora O que acontece Eles não recebem Adubo Fertilizante Eles não recebem Seticidas Eles não recebem Nada Para poder combater E produzir mais Então Nós sabemos A maioria Sabe Que a terra Ela tem O seu Adubo natural Que dura aí Primeiro ano É ótimo Segundo ano É bom No terceiro Já fica fraquinho Então Aí ao invés De ele conseguir O crédito Comprar O adubozinho Comprar Os agroquímicos Para combater As pragas E os insetos Ele não consegue O que ele faz Magno Ele é inteligente Meu Deus Ele vai lá E desmata Mais um pedaço Porque ele precisa Sobreviver Então esse alerta Não é assim Que fala com as pessoas A gente precisa explicar Então o que falta Não é que pobre Não é que pequeno Gosta de desmatar Isso não existe O que nós precisamos Ter em mente É que os pequenos Agricultores do país Precisam De assistência técnica Precisam De crédito Na hora certa Precisam De máquinas Implementos agrícolas Igual os Assim os grandes Produtores Não tem diferença Nenhuma E eles Não tem Reforma agrária Reforma agrária O problema Da reforma agrária Magno É que o pessoal Vai lá Divide um pedaço De terra Para um monte De gente E depois Larga esse pessoal Lá Adeus dará Sem nenhuma Assistência Talvez a vida dele Às vezes até Fica pior Do que se ele Tivesse na cidade Abandona Senadora 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 Catabria Você não chegou A dizer na campanha Que o Brasil Deus me livre De um militar No Brasil E acabou Dando militar Por que aí? Deus me livre De ter uma ditadura De volta no país Certo? Isso para nós Não é bom Eu tenho um respeito E uma admiração Profunda Pelas forças armadas Exército Marinha Aeronáutica Eu tenho Como todos os jovens Como todos os mais velhos Deste país Todos nós Respeitamos as forças armadas Mas nós temos um passado Muito recente Onde nós vivemos E sofremos muito Com a ditadura militar Certo? Então é uma questão Que já passou Que nós resolvemos Anistiar essas pessoas Resolvemos Não é esquecer Mas a gente precisa Fazer um acordo De boa convivência Para a gente viver O futuro e o presente Certo? E não ficar amargando O passado Tem muitas pessoas Que foram injustiçadas Nesse período E que merecem Toda a nossa consideração Mas nós temos Que andar à frente E um governo militar Totalmente militar Vamos para o senador aí Nós sempre seremos Temerosos Num retorno De uma ditadura Mas O que nós estamos Observando agora Infelizmente É um Bolsonaro Muito bélico Muito bravo Muito brigão E os próprios militares A grande parte Dos militares Muito mais Procurando Harmonizar Jogar água Venta Do que Tacar fogo Na gasolina Certo? Então eu Quero contar Muito com os militares Do nosso país Que acreditam Na democracia Que são pessoas Que tem qualidade São pessoas estudiosas E que ajudem A defender A nossa democracia A defender A nossa democracia E o Bolsonaro Parar de brigar O Magno Ele gosta De muita briga Eu também Mas ele está Em paz Mas ele agora Ele agora está Em uma fase Paz e amor Não? É Porque a coisa Estava ficando feia Né? Estava ficando feia Porque estava brigando Com Deus, Raimundo E o mundo Só estava faltando Nem com o Papa Ele brigou até com o Papa Porque o Papa Estava fazendo o concílio Na Amazônia Ele já brigou até Com o Papa Bolsonaro Não pode Então brigou Com o partido dele Brigou com a Polícia Federal Brigou com o Ministério Público E o Moro Brigou com a Câmara Brigou com o Senado Brigou com o Supremo Mas não sobra mais ninguém Para brigar Não, Magno Para que isso? Ganhar Ele briga com a mulher Ele briga com a mulher Em casa Pois é Esse eu já nem sei Briga com a Covid Amigo Briga com a Covid Virou garoto propaganda Da cloroquina Para que isso, rapaz? Vamos ouvir a ciência? Vamos ouvir os médicos? Meu Deus do céu Então É Eu acredito assim Que Também é uma outra opção Que eu acho que Eu não faria É Fazer um governo dividido O Bolsonaro parece que gosta De dividir o Brasil Eu Sinceramente Se eu ganhasse uma eleição Para o presidente da república Primeiro que eu não ia nem dormir de noite Eu ia trabalhar de noite Sem parar De tanta alegria Por que alegria? Porque eu ia querer ser amada Por todos os brasileiros E não só por uma parte Dos brasileiros Certo? Então eu ia fazer tudo Para ter o respeito E o amor Do meu povo Como é que você faz isso? Trazendo uma união nacional Ouvindo todas as pessoas Não dá para fazer assim Meu governo é só com esse Com aquele Com aquele outro Não tem condição Amigo Nós temos que governar Para todo mundo Até para aqueles Que não votaram na gente Então eu acho que Precisa pacificar o país Senadora Cátia Abreu O Ciro Gomes Disse aqui na live Comigo Que passada a pandemia Ele ia para as ruas Defender o impeachment Do presidente Bolsonaro A senhora segue o Ciro Nesse sentido Ou a senhora é contra o Ciro? Não, eu sou contra o impeachment Eu fui contra o impeachment Da presidente Dilma Certo? Fiquei com ela até o final Porque eu tinha a convicção E tenho ainda hoje Da sua honestidade Não é porque era minha amiga Ou porque eu era ministra dela Que eu ia Encobertar mal feito Não Eu fiquei do lado dela Porque ela é uma mulher honrada Honesta Ah, mas ela errou muito no governo É outra coisa Isso é outra discussão Certo? Então não vamos discutir Se errou ou acertou Isso aí já é passado Mas dizer que ela é desonesta Ninguém tem coragem de dizer Então o que inventaram Para arrumar o impeachment Não era verdadeiro Era simplesmente um complô Muito bem montado E dirigido Pelo Michel Temer E pelo Eduardo Cunha Que está na cadeia até hoje Graças a Deus Gedel Vieira Lima Enfim, tantos outros Que estão aí com mala Dentro de apartamento Cheio de dinheiro Mala sendo puxada Com dinheiro Esse pessoal É que montou o impeachment Da Dilma Então Eu não quero ser Magno Eu não quero ser incoerente Ah, com a Dilma Você foi contra o impeachment Agora você é a favor Não O impeachment existe Está na Constituição E ele pode acontecer A qualquer momento Desde que tenha Motivos verdadeiros Então Eu não estou A senhora não vê nenhum motivo aí Não, não vejo não A senhora não vê nenhum motivo hoje Eu não quero Eu não quero Ser incoerente E ficar futucando Encontrando motivos Para o impeachment O Bolsonaro tem agido Incorretamente Em várias situações Tem O Ciro Gomes tem razão Ele tem sim As brigas Que eu agora há pouco falei É uma delas Com relação a Covid O comportamento pessoal dele É totalmente inadequado Essa questão Da Polícia Federal Com o Ministério Público Investigação Essas coisas todas Isso tudo está sendo investigado Eu vou aguardar as investigações Então eu só quero dizer Para o povo do Nordeste Para o povo do Brasil Que Não é ser a favor ou contra Eu voto O impeachment De um presidente Se tiver Motivo real Por enquanto Ainda Não tem Mas se agravar a situação E levar um impeachment Eu tenho coragem de votar Quer seja do Bolsonaro Quer seja de outro Em qualquer circunstância Se tiver ferido A lei de responsabilidade fiscal Cometer crime de responsabilidade Ficar louco Roubar Se isso ficar comprovado Com toda tranquilidade Eu votarei a favor Mas se isso não acontecer Apenas porque Ele é bélico Brigão Fala coisa que não deve Vai no meio do povo No meio da Covid Ainda não é motivo Para eu votar ainda No impeachment não E o Brasil está muito sofrido Nós temos que tentar Melhorar Essa relação dele Ele já começou a enxergar Que corria risco Que estava correndo perigo Que não se brinca Na beira do abismo Que não se brinca Com álcool perto do fogo Muito menos com gasolina Então agora Ele está entendendo Tudo isso Está se acomodando Por isso que a democracia É boa Daqui quatro anos Se ele for bom Ele vai ser presidente De novo Se ele for ruim Nós vamos votar Contra ele de novo Eu votei contra Mas se for ruim O povo brasileiro Vai tirar ele de lá É a democracia Eu em tese Eu tenho muita dificuldade Com o impeachment Se não for contado Com os mínimos detalhes E com verdadeiros motivos Senadora Cátia Abreu Em relação ao seu partido O PP Ele é da base hoje Do governo Bolsonaro Mas a senhora parece Que tem uma postura Independente Em relação ao governo É isso? Olha Nós O que eu observo Nas votações Eu fiz questão De analisar As votações Do PP Desde o ano passado No governo Do Bolsonaro E a minha votação própria E até do PDT Que é o partido Do Ciro Gomes E que eu também Fiz parte do partido Por um bom tempo O que que acontece Inclusive o PDT Que é a oposição Mais forte Nós votamos Mais de 80% Com o Bolsonaro Por quê? Porque nós fizemos Modificação Nas matérias E votamos Em favor do Brasil Não foi de Bolsonaro A reforma da Previdência Nós votamos Eu votei Votou do jeitinho Que o Bolsonaro queria Ah, 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 ah Eu tive E participei Ativamente Para mudar Uma porção de coisas Que eu não concordava Reforma trabalhista Você votou Contra ou a favor? Votei contra Porque tinha Uns 10 pontos lá Que eu não tinha Coragem de votar Ia fazer mal Para a minha consciência Então não votei Mas Mais de 80% Nós votamos A favor Isso é um amadurecimento Do Congresso Nacional Que está Exercitando A sua independência O Bolsonaro Manda um projeto De lei Mas Nós temos O direito De olhar Isso eu quero Isso eu não quero Isso aqui tem que mudar Isso aqui não Então é isso A vida A independência Dos poderes Agora Independência E harmonia Está na Constituição No artigo 2º Magno Os três poderes A União O Estado O Legislativo Que é o Congresso E o Judiciário Tem que ser independente E viver em harmonia Não significa Que tem que combinar 100% não Isso não existe Mas Harmonicamente sim Veio a matéria Votamos Do jeito que a gente Acha que é melhor Para o Brasil Porque somos nós Deputados Federais Senadores Que estamos Com o vírgula Lá na base Que estamos Com o nosso rosto Lá embaixo Ouvindo o povo Eu ando muito No meu Estado Demais Estou aqui Aperreada Fechada Por conta da pandemia Mas Eu ando Para burro Então A gente aqui Ouve o que o povo quer Então nós temos O direito A independência De fazer As mudanças Necessárias Para que fique Na vontade Popular Claro Nós Como o Congresso Foi para representar As pessoas E o Brasil Então Eu acredito Que Essas matérias Foram da maior Importância E o PP Não foi diferente O PP Votou mais de 90% Fora do governo Ainda quando Não fazia parte Da base Então A diferença Não está tendo Eu por exemplo Sou completamente Independente No que diz respeito O seguinte É o que eu disse Agora há pouco No começo Se a matéria Tiver E for Com bom senso Se a atitude A intenção Tem bom senso Conte comigo Se não tiver Bom senso Loucura Tragédia Não conte comigo Senadora Eu queria que a senhora Me explicasse Essa frase Da senhora Defendo A arma No campo A posse Não o porte De arma É muito Diferente Magno Muito Diferente A posse É você Ter a arma Dentro de casa Para lhe defender Em caso De meliantes Invadir a sua casa Ou a sua propriedade Após O porte O porte É você Colocar a arma Na cintura Ou na bolsa E sair Para a rua Com ela Certo Ir para um restaurante Ir para um bar Ir no comércio Ir no banco Quer dizer Nós não estamos vivendo Um faroeste Certo Nós não estamos vivendo O bang bang Do passado Onde não tinha lei E não tinha nada Nós vivemos Num país civilizado Agora A defesa Física Sua Dentro de casa Que é A posse Eu sou a favor O porte Eu sou contra Pois é Aí quando a senhora diz Eu defendo a arma No campo Então no campo O agricultor Tem que Trabalhar armado Na verdade Magno A posse Já é permitida Certo Inclusive Nas cidades Se um cidadão Se um cidadão Brasileiro Opa De quanto vai Se um cidadão Brasileiro Quiser ter Uma arma Em casa De acordo Com a legislação Certificado Identificação Ele pode Ir no campo Igual O mesmo número De armas Para um E para outro Para se defender De meliantes Muito bem Senadora Eu agradeço A senhora Estamos chegando Aqui na reta final Já do programa Muito bom Tê-la aqui Eu queria só lembrar Um fato Da nossa Coincidência Nós fizemos Um viagem juntos De Brasília Para o Tocantins Em Palmas A senhora Era deputada Federal E fomos no mesmo avião Com Inocenso Oliveira E a senhora Levou Inocenso Oliveira Lá Para apresentar Os deputados Ele estava em campanha Ele estava em campanha A presidência da Câmara Não sei se a senhora Lembra esse fato Demais Isso deve ter Oito e quatro Doze Uns quinze anos Talvez É de doze a quinze anos Por aí Mais de doze Foi a primeira vez Que eu estive lá Eu estive aí No estado da senhora E nunca mais voltou Recepcionou muito bem Ah Eu voltei várias vezes Porque tem muitos parentes aqui Que moram aí em Palmas Ah Que bom Se um dia precisar De alguma coisa Tomara que não precise Mas eu estou à disposição Da sua família aqui Nossos moradores Tocantinenses Viu E quero convidar Todo o povo do Nordeste Eu que sou freguesa Do Nordeste Da Bahia Até o Maranhão Venham conhecer o Tocantins Venham conhecer o Jalapão Venham conhecer as Serras Gerais Venham conhecer coisas maravilhosas O Rio Uruguai O Rio Tocantins São praias belíssimas Quando passar tudo isso Vocês podem vir Que vocês vão adorar Aqui está muito bem estruturado O povo do Tocantins É um povo muito amigo Caloroso E vocês serão Muito bem recebidos E os preços Não são caros Pra vir fazer turismo Opa Opa Sim, senador A senhora falou muito Aí na Bahia E tal Os pernambucanos daqui Ficaram com ciúme Ai, mas Porto de Galinhas É tudo, né Magno Deus me lhe Que lugar maravilhoso Espetacular Gente do céu Aquilo é um paraíso Não, Pernambuco É uma coisa Fernanda Noronha Fernanda Noronha Fernanda Noronha Você sabe que eu não conheço Fernanda Noronha? Não conhece? Próximas férias Eu quero ir com meu marido Moisés Pra conhecer Fernanda Noronha É um sonho Conheço só por fotografia A senhora vai se apaixonar É realmente uma viagem maravilhosa Mas eu conheço os lençóis maranhenses Eu conheço os lençóis maranhenses No Maranhão Conheço Alto Parnaíba E Teresina Conheço Ceará Várias praias E aquela mais famosa Que é patrimônio mundial Canoa Quebrada Canoa Quebrada Canoa Quebrada Conheço também Jericoacoara 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 Isso Conheço a Praia de Pipa Isso No Rio Grande do Norte Conheço Maceió Barra de São Miguel E João Pessoa Eu conheço só a capital Não conheço nenhuma praia Praia do Gunga Manda um abraço aí Manda um abraço aí Manda um abraço pro líder do governo Fernando Bezerra Coelho Que ele me ligou hoje Dizendo Olha Você vai entrevistar hoje Minha amiga Cátia Abreu Fernando Bezerra Fernando Bezerra Coelho É lá de Petrolina Petrolina A terra das frutas maravilhosas Ele é o líder do governo No Senado Nós somos parceiros lá Trabalhamos juntos Muito competente Um líder muito eficiente E muito habilidoso Vocês estão de parabéns Assim como conheço até Até a Bahia Até Trancoso Ilhéus Meu marido é de Ilhéus Morro de São Paulo Enfim Esse Nordeste Brasileiro É pra ninguém no mundo poder feito Eu falo que as pessoas Antes de querer ir pro exterior Devia conhecer o Nordeste Brasileiro Essa coisa maravilhosa E a comida Ontem aqui meu marido fez Chinchim de galinha É uma comida típica nordestina Deliciosa Senadora Muito obrigado Viva o Brasil Viva o Brasil E viva o Nordeste Contem comigo Um grande abraço Obrigada 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 Obrigada